Hoje jogamos a última confissão. Dá para ser tipo um filme de hoje? Ah, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Oh, Filipe, depois vais-me assinar hoje este livro. Ah, já assinaste, que bom! Estás a ver? Maravilha, pumba, é hoje. Nem olhaste para o livro. Não olhei para esta assinatura, vou olhar para dentro. Portanto, vamos então ver a primeira confissão e depois vemos de quem é que é. Podes ligar a tua, Johnny. Primeira confissão da noite. Estou sempre a impingir produtos naturais aos meus amigos. Vamos então, eu vou, vamos então votar em 3, 2, 1, quem é que vocês acham que é? Pai, eu acho que és tu. Filmana. Tu achas que sou eu? Eu e o João achamos que é a Filipe e o Conor acha que é a Inês? Tu não és tu? Não sei. És tu, Conor? Não. Também não. Eu acho que é ela. Eu vou explicar, quem fez a minha confissão esta noite foi a Inês. E ela disse, vamos ver qual é que tu faz, se vais gostar do que eu pôs. É verdade, eu estou sempre a impingir produtos naturais. Yes! É verdade. Quando se pegar a Filipe, uma pessoa fala assim, achim, queres uma curcuma? Queres pterrada? Ai, 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 ai. Ela saca assim do casaco e tem assim toda uma panóplia de produtos naturalíssimos. Eu sou a dealer de produtos naturais e tenho muito orgulhíssimas, ok? Essa é a minha confissão, muito obrigada, Inês. Próxima confissão. Bora lá. Gengibre faz ereção. O quê? Gengibre faz ereção. Mas direto? Direto? Não, não é direto. Comes um shot de gengibre, dá-te ereção. Logo? Não. É verdade. Tu bebes um shot de gengibre e ficas com uma ereção. Yes. Potência é a ereção. Aí em casa podem-se divertir hoje durante a noite. Vai, 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 passa. Faça um vidro e faça um... Potência é a moeda, diz-a. Fiz xixi na piscina de uma amiga sem ela saber. Eu nunca fiz de uma amiga. Acho que é Inês. Um, dois, três. Inês. João. O João está com cara de pequeno. Eu e a Filipe achamos que é Inês. Tu achas que... És tu, Inês? Vocês têm uma ótima conta. Não, não é ótima... Eu acho que é Filomena. Eu não, eu fiz produtos naturais. Ah, pois é. Ah, então foi Inês. Foste tu, claramente. Não fui eu, juro. Para mim, foste tu, desculpa lá. Eu? Eu digo, João, tu dizes a Inês, eu não fui a Inês, eu digo entre o João e o Conor. Mas ela, ela não foi a Inês. Não foi eu, não foi eu. Não foste tu, era ótimo. Não, pois era. Ah, não. Mas a amiga vai saber agora, claramente. Para casa, era ótimo, mas eu acho que foi ele. Então não foi a Filipe, foste tu, João. Não foi não. Foste tu. É para dizer, fui eu. Óbvio, óbvio. Quem é, sem ela saber, foi mesmo na descontra? Cá, João Oliveira. Óbvio. Vai. Olha, e não te aconteceu aquela... O filho é grande? Pois. Bastante. Vai lá. E nunca disseste nada, estás agora aqui e agora. Desculpa, amor. Desculpa à Dona Rosa também, que é mãe dela. Ai, na piscina, Dona Rosa. Desculpa lá. Olha, eu vou te falar. Sabes que há aquelas coelhas novas nas piscinas, tu vireste e fica roxo à tua volta. Eu ouço isso desde que eu tenho. Ah, também é. É mito. É que nunca ninguém apanhou. É um mito, é um mito. É um mito. É um mito bem. Eu nunca vou saber. Não, eu acho que é mentira. Também eu ouço isso desde pequenina. E nunca aconteceu. Portanto, isto é uma história já que vem. É para fazer medo. É mito. O João fez xixi na piscina de uma amiga sem saber. Próxima confissão. Já armei barraca várias vezes com o meu vizinho. E aí, mata. Estamos todos a dizer que é o Conan. Ah, achei que estava tudo a contar para mim. Ou então foste tu. Foste tu, Inês. Aposto foi a Filipa. A Inês não foi. Aposto foi a Filipa. Ou foi o Conan ou foi a Filipa. Eu acho que foi o Conan. Ah, foi o Conan. Eu acho que foi a Filipa. Muito, muito, muito. Conan, estou quase a mudar o meu voto para ti. Foi a Filipa. Espera aí, espera aí. Ele está a falar de mais. Eu tenho a certeza que foi o Conan. Mas espera aí, Filipa, foste tu. Fui. Filipa! Tu já... Sabe como chateia ele? Chateia-me tanto, tanto. O teu vizinho? O meu vizinho é muito chato. O meu vizinho é muito chato. Não, é assim. Se eu ponho música um bocadinho mais alta, ele chama a polícia. Se eu não sei... Homem é um inferno que ele chama a polícia. Chamem. A sério? Eu fui bater à porta e estou quase a matá-lo. Estou com o dedo. Um beijinho para si, meu querido. Depois não os dá em casa. Toda a gente tem um vizinho acido também. O homem é sinistro. Estou só para o meu vizinho. Fó, Filipa, que bela confissão. Faltam duas confissões. O Conan e a Inês. Bora lá ver. Agora entre ti e eu. Tenho fobia a balões. Eu acho que não és tu. Não, eu por acaso não sei. És tu? Estou muito indeciso. É o Conan. É o Conan que tem fobia a balões. É sério, odeias. O barulho. Eu também não gosto muito. Nojento. Então, que deixam os balões. Ai, não posso coar nunca. Confias, não se brinque com a cara dele. A última confissão é da Inês. Bora lá saber então qual era a confissão da Inês. É quem é que eu levava. Já faltei ao meu próprio jantar surpresa de aniversário. Por quê? Se era surpresa... Era surpresa? Uma coisa não sei o que é que vou fazer. Alguém organizou-me jantar surpresa. À última hora decidi o que é que ia fazer e não fui jantar com os meus amigos. Fui jantar com os meus pais. Fui até mais tarde.